Música Apenas, a gente vai dar Tu sonho No túnel é esquepado Desfumado, o bólatra Os sonhos Da rei, seu vento Descrescente Tu sonho No túnel é esquepado Desfumado, o bólatra Os sonhos Da rei, seu vento Descrescente Os sonhos Dois 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 Eu nem engano, cheirai ou me consiga nem de engano A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.